Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Confira agora as principais notícias da região. Corsan alerta para a possibilidade de desabastecimento de água em função da greve dos caminhoneiros. Companhia enfrenta problemas na entrega dos insumos utilizados no tratamento da água. Autoridades policiais já foram acionadas para viabilizar o transporte dos produtos, diz a Corsan. Sem combustível há dois dias, Prefeitura de Chuvisca suspende o uso de veículos. Somente automóveis de uso emergencial serão mantidos. Dois caminhões do supermercado roxo foram apedrejados durante a madrugada dessa quinta-feira em Camacuã. Os veículos estavam estacionados em frente à empresa e tiveram seus parabrisas quebrados. Ao menos outros três casos de atos de vandalismo foram registrados na região. Um caminhão foi apedrejado na esquina de Tapes e duas carretas apedrejadas em São Lourenço do Sul. Todos os veículos foram atingidos na altura do parabrisa. Ninguém ficou ferido. Prefeitos da região anunciaram no começo da manhã dessa quinta-feira na capital federal que irão apoiar o movimento dos caminhoneiros e vão paralisar as atividades municipais nessa sexta-feira. O objetivo da ação visa pressionar o governo federal pela redução no preço do combustível. As cidades de Camacuã, Tapes, Cristal, Amaral Ferrador, Dom Feliciano, Chuvisca, Mariana Pimentel, Sertão Santana, Sentinela do Sul e Serro Grande do Sul vão paralisar diversas atividades municipais em apoio ao pedido de redução do preço do combustível. Quatro cidades do Rio Grande do Sul decretam situação de calamidade pública por causa da greve. Desabastecimento atinge serviços nos municípios de São Borja, Santa Vitória do Palmar, São Gabriel e Gramado. Essas e outras notícias você confere em nosso site www.lagoatv.com. Tenham todos uma ótima noite.